Prefeito, 60 anos de vida pública, vereador, deputado, ministro, governador e encerrando como prefeito de Goiânia. Quando o senhor olha aqui pela janela do seu gabinete, aqui do Paço Municipal, qual que é a sensação? Eu me sinto extremamente realizado. Quando, caminhando por Goiânia, visitando os bairros, como você está dizendo, olhando Goiânia daqui, eu me realizo, porque vejo o resultado do meu ideal, do meu espírito público, do meu amor à Goiânia. Goiânia, vendo a cidade pelo que eu estou hoje deixando de positivo para esta cidade. Goiânia, por exemplo, é a única cidade brasileira com mais de um milhão de habitantes, nós estamos com um milhão e seiscentos mil habitantes, que não convive com favela. Goiânia não tem favela. Por quê? Porque muito cedo, quando eu fui prefeito, a primeira vez, eu entendi que a favela degrada a família. Eu morei vinte e tantos anos em Campinas. E lá, era privada de um lado, fossa e a cisterna do outro. Eu, quando vereador, fui retirar água em mais de cem cisternas, todas elas contaminadas, por causa das privadas. Então, assumi o governo imediatamente, tomei todas as providências e fui colocar água em Goiânia inteira, Campinas inteira, Vila Nova, Nova Vila, esses bairros mais antigos e até aqueles que surgiam no momento. Quando o senhor vê Goiânia desse jeito, é uma sensação de que poderia ter feito mais? É uma sensação de que o senhor deu? Qual que é a sensação? É uma sensação de dever cumprido. Eu agradeço a Deus, pelo que ele me proporcionou, como prefeito, como governador, como vereador, como deputado, cuidar dessa cidade. Obrigado. Obrigado.